No dia 23 de março de 1974, na cidade de Lindholmen, na Suécia, Anders estava em uma festa local e, quando anoiteceu, decidiu voltar a pé para casa, distante cerca de 5 km do local da festa. Anders diz que havia bebido um pouco, mas ainda estava completamente sóbrio. No caminho, já cansado e querendo chegar em casa logo, Anders pegou um atalho que exigia que ele pegasse uma rua estreita e uma colina. De repente, no meio da subida, Anders notou uma luz muito forte vindo de trás dele. E pensou que fosse um carro em alta velocidade, por isso, Anders pulou rapidamente para o gramado no acostamento. Mas, ao invés de um carro, ele viu-se aproximando rapidamente um objeto que estava voando tão baixo que quase podia tocar sua cabeça. Este objeto estava muito rápido, então Anders não conseguiu ver os seus detalhes, mas sabia que a luz forte vinha do OVNI. Sua próxima memória é de estar em frente à sua casa tocando a campainha freneticamente. Quando sua esposa abriu a porta, Anders não sabia como havia chegado lá e nem o porquê estava tocando a campainha daquele jeito. E a sua esposa, ao ouvê-lo, também se assustou, pois Anders tinha um grande ferimento na testa e uma queimadura na bochecha. No dia seguinte, Anders ligou para a Defesa Nacional Sueca e relatou seu caso. Dois agentes, então, foram encaminhados para sua casa e o entrevistaram. Ao final, os agentes informaram a Anders que havia mais testemunhas do estranho OVNI. Uma das testemunhas era um ciclista que viu a luz na colina no mesmo horário que Anders também viu o objeto. As outras testemunhas eram um casal que, ao observar a luz de longe, pensaram se tratar de alguma caixa d'água com luzes extremamente brilhantes como decoração. Mas depois, esse mesmo casal percebeu que não havia nenhuma caixa d'água ali e que talvez as luzes que eles haviam visto pudessem ser janelas no entorno de uma nave. Os investigadores, depois da entrevista com Anders, nunca mais voltaram e o caso não teve uma conclusão oficial. Anders ainda tem uma cicatriz na testa e, toda vez que a toca, sente uma sensação de formigamento. Neste caso, temos um incidente que parece ter sido um atropelamento causado por um OVNI. Sim, sou estranha essa hipótese, mas ela se encaixa perfeitamente com o que foi descrito. Um objeto estranho, voando muito baixo por uma estrada em uma colina, que acerta uma pessoa que caminhava pela área. Talvez, de alguma forma, esta nave, ao perceber o dano que causou, pudesse ter recolhido Anders, o tratado, ou pelo menos verificado se ele estava bem, e o levado próximo de sua casa. Pois, segundo seu relato, quando ele acordou, já estava em pé e batendo na porta freneticamente, o que indica que ele já estava acordado antes de despertar conscientemente. Talvez toda a parte anterior ao que ele se lembra tenha sido apagada de sua memória. O caso ainda é reforçado por outras testemunhas que também avistaram uma estranha luz, sendo que o casal até mesmo viu o objeto, pensando se tratar de uma caixa d'água. Provavelmente porque, quando viram, o OVNI deveria estar parado, pairando em algum ponto. Mas e você? O que acha? Será mesmo que este é um caso de atropelamento por OVNI? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vir membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.